Música 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 Aí, aí 1, não fã, blirar É aí, gêmeo, bimpo, bebê Tom, livinho, não come, singa em well-convenho Chalda, bebê, tom, bello, vã, som, han Chalda, slam, de, snacar, vem, mil, vã, I want É aí, é aí, gêmeo, bimpo, bebê Tom, livinho, não come, singa em well-convenho De, chalda, stim, bebê, tom, bello, vã, som, han Chalda, slam, de, snacar, vem, mil, vã, I want É aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL